A vista não pertence ao olho, mas ao olhar. Porque uma das coisas que eu também me questionei é a essência de um personagem na ópera. Na minha ópera, o personagem não está ligado a uma voz específica. Em Equatransmigração Pitagórica, o personagem sai da voz. Tem momentos que existem simultaneidades do mesmo personagem. Tem momentos onde há dois Pitágoras, tem outro momento que há três Kepler. A questão do personagem também é o quebro. O personagem, ele, personagem, é que busca as vozes e não está centrado em uma voz. Então o livreto, por exemplo, não vai ter lá nome do cantor Pitágoras, porque ele não vai ser o Pitágoras sempre. Ele vai ser outras vozes e o Pitágoras em si não vai estar naquela voz só. E além disso existem os personagens som. Que sequer são corpos. Que são os dois personagens que são o Universo e o Neutrino. Que é o som Universo e o som Neutrino. O som Universo é um som grave que ocupa todo o teatro. Som gostoso de ouvir, prazeroso, pleno. Lindo, assim, um negócio gostoso. E o som Neutrino é um som neurótico, som agudo, de rasgar o espaço. É o som do meu zumbido. O físico é o redisponto que não assume Deus. O artista é o cientista que não assume a ciência. O primeiro é agnóstico. O segundo, agonístico. O que é 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 o que